Jornal de Mato Grosso, oferecimento SIC Construção, construindo ideias e sim a sua escolha em TV por assinatura. Depois de quase um ano da morte de um sargento alagoano, durante um treinamento militar na região de Manso, o Ministério Público de Mato Grosso concluiu que as práticas adotadas pelos instrutores naquela ocasião foram excessivas. 29 oficiais da corporação foram indiciados pelo crime de tortura e 7 deles tiveram uma prisão preventiva decretada. As imagens mostram o rígido treinamento a que os militares foram submetidos. Aqui, eles precisam resistir às bombas de efeito moral. Nesta outra gravação, os homens foram tirados da cama no meio da noite, para enfrentarem testes de resistência física e humilhações por parte dos instrutores. Segundo o Ministério Público Estadual, o treinamento em muitos casos foi excessivo e contribuiu para a morte do sargento alagoano Abinuão Soares de Oliveira, de 34 anos. O policial morreu afogado em abril do ano passado, durante o ensinamento de técnicas de transposição de um curso d'água. Além disso, outros quatro oficiais também se afogaram, e cerca de 15 teriam sido submetidos a sessões de tortura. O promotor, responsável pelo caso, ofereceu denúncia contra 29 oficiais e solicitou a prisão preventiva de sete dos acusados. O Ministério Público só requeriu a prisão daqueles que compreendem que possam gerar interferência no curso do processo, em decorrência das suas condições de superior e hierárquicos, de várias vítimas e várias testemunhas, e também que, efetivamente, em decorrência da sua conduta, geraram uma situação que demanda uma medida mais drástica para a garantia da ordem pública. Agora, a Justiça decide se acata ou não a denúncia. Em caso afirmativo, os advogados dos denunciados terão o prazo de até 10 dias úteis para apresentar em defesa prévia de seus clientes. E, na corporação, providências já estão sendo tomadas. Se houver o acolhimento do pedido, nós vamos encontrar um lugar para deixá-los custodiados. Se não houver o acolhimento do pedido, vão responder a instrução criminal em liberdade, permanecendo trabalhando em alguma atividade administrativa interna dentro da corporação. Bom, só uma correção. Como nós acabamos de ver, a prisão preventiva foi pedida e não decretada, como nós havíamos informado. A pena pelo crime de tortura com resultado de morte é de 8 a 16 anos de prisão. Já os que respondem apenas por tortura qualificada podem pegar de 2 a 8 anos de cadeia.